Uma simples ação de bondade de um menino num ônibus transforma a vida de sua família de maneiras inimagináveis, levando-os a encontrar amor, oportunidades e uma nova mãe. Se você acredita no poder transformador da compaixão, prepare-se para ser inspirado por essa jornada de generosidade e amor. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Arthur e seu pai, Roberto, esperavam na parada de ônibus. O ar fresco trazia um certo silêncio para aquela agitada cidade. Enquanto conversavam, o homem estava atento, dando as últimas instruções ao seu filho, já que não poderia acompanhá-lo à escola devido a uma importante entrevista de trabalho. Lembre-se do que te ensinei, ok? Hoje, papai não poderá ir contigo porque tem uma entrevista de trabalho, então desce naquele ponto perto da escola que te mostrei, certo? Tenha cuidado, pois vivemos numa cidade grande. Não se perca, disse Roberto com uma mistura de preocupação e confiança. O menino, com seus nove anos e um brilho de independência nos olhos, assegurou ao seu pai que podia fazer isso sozinho. Tenho nove anos, papai, já sou quase um adulto, exclamou com um sorriso que tentava esconder o nervosismo de sua primeira jornada solo. O homem, com um sorriso orgulhoso e os olhos cheios de lágrimas, acariciou o cabelo do filho. Era um momento de crescimento, uma pequena despedida simbólica da infância. Ah, sim, você é, meu grande homem, disse Roberto, tentando manter a voz firme. O ônibus chegou rugindo, o grande veículo de metal que parecia engolir as pessoas e levá-las aos seus destinos. Lá vem o ônibus, preste atenção, anunciou Roberto, ajudando o pequeno a se preparar para subir no ônibus. Os dois se despediram com um abraço apertado e promessas de reencontro no final do dia. Arthur entrou no veículo, pagou a passagem e cumprimentou o motorista com um tímido bom dia. O pai observou o ônibus partir, com seus pensamentos alternando entre a ansiedade pela entrevista e a esperança de que seu filho tivesse um bom dia. Dentro do ônibus, Arthur se acomodou no assento do canto, como se esse fosse o centro de seu pequeno universo, observando as pessoas, o movimento das ruas e o céu cinzento pela janela, concentrado em seus pensamentos infantis. A cidade desfilava com suas cores, desvios e o barulho de conversas e motores, mas o que parecia ser apenas mais um dia rotineiro estava prestes a se tornar uma jornada de descobertas e desafios. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, Arthur nem imaginava as surpresas que o esperavam naquele dia, sua vida tomaria um rumo inesperado, um desses raros momentos que definem nosso caráter e destino. Mal sabia ele que sua empatia seria aposta à prova em algum momento. O veículo parou em uma estação movimentada e uma onda de pessoas começou a embarcar. Entre elas, destacava-se notavelmente uma figura. Uma mulher com traços marcados pela ansiedade. Ela subiu no ônibus com um olhar inquieto, movendo-se rapidamente de um lado para o outro, como se estivesse constantemente procurando algo ou alguém. Seus olhos refletiam um medo palpável e uma preocupação profunda que tocava qualquer um que a olhasse. Parecia deslocada naquele ambiente, carregando consigo um ar de desespero que a envolvia como um manto invisível. Chegou sua vez de passar pela catraca, mas ela não saiu do lugar, pois não tinha nem dinheiro e nem cartão de passe. Com timidez, sussurrou ao cobrador que não tinha dinheiro para a passagem. Sua voz tremia e era evidente o quanto estava desconcertada e envergonhada pela situação. O cobrador, que claramente não estava em seu melhor dia, explodiu em um escândalo. Suas palavras eram duras e cruéis. Como assim não tem dinheiro? Então, o que diabos está fazendo aqui? Vá embora, senhora, desça do meu ônibus. A maneira como ele elevou a voz e a brutalidade de suas palavras ecoaram por todo o veículo, atraindo olhares curiosos e envergonhados. A mulher, visivelmente humilhada, começou a suplicar, tentando explicar sua necessidade de chegar ao seu destino e prometendo, com uma sinceridade dolorosa, que voltaria para pagar. Senhor, juro que voltarei para pagar, mas o cobrador permaneceu inflexível, lançando acusações e julgamentos infundados sobre ela, aumentando ainda mais sua humilhação. Ah, claro, vou deixar que eu me responsável como você viaje de graça no meu ônibus e vou acreditar que voltará para pagar a passagem. Sim, claro, conheço gente da sua laia, todos são uns ladrões. As lágrimas começaram a brotar dos olhos da pobre moça, traçando caminhos de desespero em seu rosto. A situação se intensificou e parecia que o cobrador estava a ponto de usar força física para retirá-la do ônibus, já se levantando para agarrá-la pelo braço e jogá-la para fora do veículo. Arthur, que até esse momento observava a cena com crescente desconforto e indignação, não pôde mais se conter. Ele viu naquela mulher uma vulnerabilidade, e um sofrimento que ninguém mais viu. E ele estava disposto a ajudar. Então, levantou-se com sua pequena estatura e com muita determinação em seus olhos, e foi até o cobrador. Com a mão tremendo, pegou o dinheiro que guardava para o almoço e entregou-o ao homem. Aquele dinheiro seria usado para comprar seu almoço, no entanto, sem hesitar, sacrificou sua refeição em favor de um ato de compaixão. Com passos firmes e com o coração decidido, ele usou o dinheiro que tinha para pagar a passagem daquela mulher. Agora ela pode subir no ônibus, disse ele com uma voz firme que contrastava com sua idade e com um olhar de revolta em direção ao homem. O menino voltou ao seu assento, sentindo uma mistura de raiva e orgulho. Raiva pelo tratamento que o cobrador estava dando à mulher e orgulho por ter feito o certo. Seu coração batia forte, não tanto pela perda do almoço, mas pela intensidade do que havia acabado de fazer. Foi um pequeno gesto, mas uma grande atitude, que marcava não só aquele dia. Mas também sua vida por completo, pois essa ação mostrou que ele estava se tornando um grande homem. E assim o ônibus seguiu seu caminho, levando consigo uma história de coragem e humanidade em meio a uma manhã cinzenta. Após o ato de bravura do pequeno Arthur, todos os passageiros ficaram imersos em um silêncio surpreso e admirado. O cobrador, sem palavras, liberou a roleta com um gesto brusco, ainda afetado pela audácia daquele menino. As pessoas trocavam olhares entre si, impressionadas com a atitude do pequeno. A mulher, agora permitida continuar sua viagem, sentou-se ao lado de seu salvador. Seus olhos ainda carregavam vestígios de lágrimas, mas havia um novo brilho neles, uma mistura de alívio e gratidão. — Não sei como posso te agradecer, amiguinho — disse ela com a voz ainda tremendo. O menino, com uma maturidade que parecia superar sua idade, tirou um lenço da bolsa e ofereceu para que ela secasse o rosto. — Está tudo bem, ninguém deveria ser tratado daquela maneira, respondeu ele, com simplicidade. Durante o caminho, eles conversaram bastante. A mulher o escutava com uma expressão que alternava entre admiração e surpresa, ela insistiu em compensá-lo de alguma maneira, por sua gentileza. Mas o menino repetia que não precisava. Enquanto conversavam, o mundo lá fora continuava seu curso. O ônibus serpenteava pelas ruas, passando por edifícios, lojas e mais paradas. Pessoas subiam e desciam, cada uma imersa em suas próprias vidas e histórias, alheias ao grande ato de bondade que se desenrolava dentro daquele veículo. O diálogo entre Arthur e a mulher foi breve, mas significativo. Ele lhe disse seu nome, e ela lhe devolveu um sorriso gentil. Logo chegou o ponto de Arthur. Então, o garotinho se preparou para descer do ônibus, ele se despediu com um gesto e desceu, caminhando com passos firmes em direção à escola. A mulher seguiu seu trajeto através da janela até que ele desapareceu de sua vista, com o coração ainda aquecido pelo gesto altruísta do menino. Enquanto Arthur se afastava, completamente disperso ao impacto de suas ações, a mulher permanecia no ônibus, olhando-o. Ninguém ali podia imaginar quem ela realmente era, ela não era apenas uma figura em apuros, uma mulher pobre e desamparada, ou uma irresponsável, como sugeriu o cobrador. Sua verdadeira identidade era algo que deixaria todos, especialmente o cobrador e Arthur, completamente abismados. E assim, enquanto o ônibus seguia seu caminho, cada passageiro levava consigo um pedaço dessa história, sem saber o quão extraordinária ela se tornaria. O menino passou o dia na escola com o estômago vazio, lembrando-se da coxinha que tanto desejava comprar para o almoço. Apesar da fome, não se arrependeu de sua atitude com a mulher, pois sabia que o que havia feito era correto. Quando voltou para casa, compartilhou a história do ônibus com seu pai, Roberto, que escutou atentamente. Seus olhos brilharam com uma mistura de orgulho e emoção. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você se estivesse aqui, disse ele, com sua voz carregada de doçura e tristeza. O homem abraçou firmemente seu filho, e em seguida, abriu sua carteira, tirando uma nota de dez reais. Toma, filho, compra sua coxinha amanhã, e ainda te sobrará um pouco para os outros dias, disse o pai. Arthur pulou de felicidade, abraçando-o com gratidão, e Roberto continuou. Viu, filho, as coisas boas sempre recompensam, tentando manter um tom leve e esperançoso, embora soubesse que aqueles dez reais eram um dinheiro precioso que talvez faria falta mais na frente. No entanto, nenhum dos dois tinha ideia de quão grandiosa seria a recompensa que chegaria no dia seguinte. Roberto levou Arthur à escola. Infelizmente, o homem havia recebido a notícia de que não tinha conseguido trabalho de entregador por ser considerado mais velho que os outros candidatos, apesar de ter apenas 37 anos. Isso deixou triste e preocupado sobre como sustentaria seu filho, especialmente agora que precisaria trabalhar mais do que nunca, após a morte de sua esposa. Roberto se viu imerso em desespero. Seu pequenino tinha apenas 9 anos naquele momento, e os últimos anos foram marcados por lutas e incertezas, com o pai fazendo trabalhos temporários e deixando de lado seu último período da Universidade de Engenharia de Automação para se dedicar completamente a criar Arthur. Naquela manhã, após deixar o menino na sala de aula, Roberto foi falar com o diretor sobre a situação financeira de seu filho. Arthur tinha uma bolsa de estudos na escola privada, ele estudava nessa escola desde a creche. Com a bolsa os pais conseguiam pagar as mensalidades, mas depois da morte da mãe de Arthur, seu pai não conseguia mais manter esse compromisso. Sem um trabalho estável, o homem temia a não poder manter seu filho na escola. Enquanto o pequeno se acomodava na sala de aula e o homem tratava dos assuntos financeiros, um carro luxuoso e muito elegante estacionou em frente à escola. As portas se abriram e uma mulher muito elegante desceu do carro, era a mulher do ônibus do dia anterior. A mulher que desceu do luxuoso automóvel era a personificação da elegância e do mistério. Sua postura e sua vestimenta sofisticada chamavam a atenção de todos na escola, contrastando fortemente com a imagem desolada que apresentava no ônibus. Ela se dirigiu à recepção com uma aura que oscilava entre a autoridade e a suavidade, atraindo olhares de admiração e curiosidade. Quando perguntou por Arthur e onde ele vivia, havia uma urgência em sua voz, uma necessidade de se conectar com o menino que lhe havia mostrado aquela inesperada bondade. A escola, protetora de seus alunos, evidentemente hesitou, já que não sabiam o que uma estranha queria com ele, mas a coincidência de que Roberto estivesse ali tratando de assuntos financeiros facilitou o encontro. Tem sorte, o pai dele está aqui. Quer que o chame? Por que não podemos dar informações sobre nossos alunos? Disse uma funcionária, notando a importância da solicitação. Sim, por favor, chame o pai dele. Estarei esperando, pediu a mulher com a educação de uma princesa. Alguns minutos depois, Roberto, com uma expressão de preocupação e curiosidade, foi conduzido até ela. Ao vê-la, sua mente girou em incredulidade. Ela era deslumbrante, com uma beleza que parecia iluminar o ambiente ao seu redor. Senhor Roberto, anunciou a recepcionista, essa senhorita disse que seu filho ajudou ontem no ônibus e queria falar com vocês. O coração do homem bateu mais forte, não só pela surpresa, mas por lembrar da história de Arthur sobre a pobre mulher no ônibus. Não fazia sentido, pois ele pensava que ela era uma mulher em uma situação de desamparo e não a deusa que estava vendo à sua frente. Ela se apresentou. Olá, Roberto. Meu nome é Lúcia, e começou a narrar sua interação com ele. Suas palavras eram como música para o pai, que escutava atentamente cada frase, aumentando seu orgulho paterno. Ele foi um verdadeiro cavaleiro, oferecendo-me até um lenço e pagando minha passagem. Um menino tão jovem com um coração tão grande, afirmou com uma voz carregada de emoção. Saíram da recepção e foram conversar no jardim da escola, onde o diálogo fluía naturalmente naquele espaço tranquilo e acolhedor. Enquanto caminhavam, a mulher compartilhou mais sobre sua intenção de ajudar na educação e como se comoveu com a situação de Roberto e seu filho. A senhorita da recepção havia falado um pouco sobre eles enquanto esperava que você chegasse. É difícil encontrar tanta bondade e coragem nos dias de hoje. Seu filho é realmente especial e você é um pai incrível por criá-lo assim, disse ela, olhando-o nos olhos. Então, Lúcia fez a oferta que mudaria suas vidas. Gostaria de pagar todos os anos restantes de seu filho nesta instituição. É uma pequena forma de retribuir a grande gentileza que ele me mostrou. Roberto ficou sem palavras, sua mente lutava para processar a generosidade e o impacto que isso teria em seu futuro e no de Arthur. O homem tentou recusar a oferta, movido pela surpresa. Não, não posso aceitar. Já é demais, disse ele, mas a mulher insistiu, com sua determinação evidente em cada palavra. Por favor, Roberto, insisto. Vocês merecem. Movido pela emoção e pela gratidão, aquele pai finalmente cedeu. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto enquanto caía de joelhos no gramado do jardim. Obrigado, ele dizia repetidamente. Cada palavra era um suspiro de alívio e alegria. No meio daquele jardim, entre as flores e sob o céu aberto, uma simples ação de bondade de um menino havia desencadeado uma onda de generosidade e esperança que transformaria suas vidas para sempre. Os dois sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore, o ambiente tranquilo da escola os envolveu em uma calma acolhedora. A mulher começou a contar sua história, e cada palavra revelava uma realidade que soava mais extraordinária do que qualquer ficção. Lúcia era filha de Augusto Ritter, um magnata do setor automotivo de luxo, e na madrugada anterior, um pouco antes de o sol nascer, havia sido vítima de uma tentativa de sequestro. Descreveu como, por um golpe de sorte e determinação, conseguiu escapar do automóvel em que foi capturada, correndo desesperadamente pela cidade. Quando já estava longe, mas ainda temendo ser encontrada, pela multidão que despertava para trabalhar e viver a vida, a jovem subiu no primeiro ônibus que viu, sem dinheiro ou nem pertences. A angústia e o medo eram evidentes em sua voz enquanto contava sobre o desespero daquele momento. Roberto escutava cada palavra dela, contemplando uma imagem mais clara da mulher à sua frente. Quando Arthur a ajudou, ela gravou mentalmente a localização da escola, decidida a encontrar uma maneira de retribuir sua gentileza. Depois, quando desceu do veículo com a ajuda de um rapaz generoso, conseguiu ligar para seu pai, que a resgatou imediatamente. Os sequestradores foram capturados mais tarde, graças às câmeras de segurança da cidade, e agora ela estava livre do perigo. A história deixou Roberto perplexo e admirado, o destino teceu uma rede complexa e inesperada conectando a vida de seu filho com a dessa mulher de maneira profunda e significativa. Enquanto conversavam, o menino saiu para o recreio e encontrou seu pai e Lúcia. Seu rosto se iluminou de surpresa e alegria ao vê-la. Ei, você é a moça que estava no ônibus ontem! Após ouvir a história completa, o menino ficou em choque, não podia acreditar no que sua ação havia gerado. Ela os convidou para uma cafeteria, prometendo-lhes a tão ansiada coxinha. Arthur pulava de felicidade, e ela ria, encantada com sua inocência e alegria. Depois desse encontro, com o tempo, formou-se uma amizade genuína entre eles. A mulher começou a visitá-los com frequência, trazendo um novo sentido de família para as vidas de Arthur e Roberto. Quando descobriu que o homem havia interrompido seus estudos em engenharia automotiva, ela falou com seu pai, o magnata, que lhe ofereceu a oportunidade de completar seus estudos e tornar-se engenheiro na empresa de automóveis de luxo. A vida desse homem e seu filho mudou drasticamente, de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. O que começou como um gesto de bondade em um ônibus levou a uma transformação completa em suas vidas. Com o passar dos meses, Roberto e Lúcia se apaixonaram, e Arthur ganhou uma mulher dedicada para também chamar de mãe. Juntos, formaram uma família, unidos não só pelo amor, mas também pelo reconhecimento de que a bondade e a compaixão podem ter efeitos inimagináveis. A história de Arthur é uma prova de que um simples ato de amabilidade pode gerar ondas de mudança, tocando corações e transformando destinos. E assim, graças ao coração bondoso de um menino em um ônibus, a vida de uma família deu um giro completo, florescendo em felicidade e amor. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca e foi surpreendido depois? Você poderia imaginar uma mudança como essa em sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!